E nós estamos vivenciando alguns fenômenos no Brasil. Nós estamos vivenciando primeiro o fenômeno de corrupção. Alguns que queiram dizer que não há corrupção no governo, em verdade tentam repetir uma inverdade como se fosse, correspondesse aos fatos. Verba de gabinete não pertence ao parlamentar. Salário de funcionários não pertence ao parlamentar, como aqui nós temos o presidente, ou o filho do presidente da república, e o próprio presidente acusado. Por isso nós somos favoráveis. Uso hoje o tempo de liderança do partido para falar a respeito de muitas narrativas que são trazidas aqui na CCJ. Nós vemos também sempre em plenário a esquerda, o PT, fazendo suas narrativas. E como disse o deputado José Medeiros recentemente, uma coisa que esses caras são bons é em narrativa. Eles devem ter aprendido com o Gables, aquela tática de uma mentira contada mil vezes torna-se verdade. Mas não é verdade. Uma mentira contada mil vezes continua mentira. Continua sendo mentira. Só que, obviamente, eles são insistentes. Sabem que hoje também eles têm o apreço da velha imprensa, que é contra o governo, está em abistinência, e alimentam a velha imprensa com essas narrativas. Mas, assim, é engraçado ver aqui deputados do PT enchendo a boca para falar de combate à corrupção. Enchendo a boca para falar de rachadinha e de que devem combater a corrupção. Eu fico até, assim, realmente muito estarecido como votaram conosco nesse recrudescimento de corrupção. Fico feliz, mas o partido que mais se envolveu em casos de corrupção no Brasil, na história do Brasil, quem dirá da história mundial, que fizeram da Petrobras balcão de negócios, protagonizaram o mensalão, petrolão, cuecão, é crime de corrupção, de forma latocenso, que engloba tanto corrupção ativa, passiva, ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, é crime de corrupção saindo pelo ladrão. Com diversos membros do partido respondendo na justiça e, muitas vezes, eles tratando esses membros do partido como companheiros, como heróis de luta, até que eles comecem a delatar como fez Palocci, e aí se torna um traidor, um mentiroso. Mas o que nós vimos em quase 15 anos de governo do PT, é assim, chega a ser irônico que tenha uma cara de pau de vir aqui atacar o governo Bolsonaro e falando com narrativa tão besta que não engana nem criança. Vacina. Vacina. Não foi gasto um real de vacina do caso da Covaxin. Não foi gasto um real. Criou-se uma narrativa na CPI de que o valor que estava sendo ofertado ele era um, mas o valor que ele era comercializado para o Brasil deveria ser outro, mas, na verdade, a Covaxin demonstrou que o valor para o mundo inteiro era o mesmo que foi vertado para o Brasil. Foi o mesmo valor. Ainda assim, não comprou-se um real de vacina naquela época desse valor que tinha sido ofertado. mas já criou essa narrativa. Tem que investigar a corrupção. Que corrupção? Se não teve um real que foi gasto? Que tem que investigar é tudo o que o ladrão de nove dedos, o maior corrupto da história do país, fez com o Brasil. E que, inclusive, foi condenado, foi condenado pela Lava Jato e aí, depois de tantos anos, inclusive, com o STF endossando tudo o que a Lava Jato, a Justiça Federal vinha fazendo, depois de tanto tempo ele dizendo que realmente ele tinha feito todos aqueles esquemas de corrupção que, vale destacar, o PT fez da corrupção um projeto de poder. Tudo para locupletar-se, encher seus bolsos e ainda fazer caixa para o partido para disputar eleições. depois de tanto tempo em que o STF endossou tudo isso, magicamente, Fachin decide que há um erro processual. Há um erro processual. Não, a 13ª Vara de Curitiba, ela não poderia estar julgando isso sozinha porque os crimes ocorreram em diversos cantos do país e por isso não podem ser julgados apenas na 13ª Vara Federal de Curitiba. É isso que foi falado pelo Fachin. E não foi falado que Lula foi inocentado. O que ele disse é que houve um erro processual e por isso todos os atos processuais que foram construídos devem ser desfeitos até o início. E aí começa todo julgamento novamente. E aí a gente sabe como é a nossa justiça amorosa, a gente sabe muitas vezes o que pode acontecer quando leva muito tempo, prescrição de crimes, mas os crimes ainda permanecem, continuam. Há um lastro, há um rastro de crimes cometidos pelos companheiros, pelo PT, por Lula, que não dá para pagar. Ele pode ter tido aí um malabarismo, um contorcionismo para poder torná-lo elegível, mas todos os crimes cometidos por ele estão aí e todos nós sabemos que ele cometeu. Aquela velha máxima tem focinho de porco, rabo de porco, pata de porco, mas não pode chamar de porco? Porco corrupto foi o maior ladrão desse país e ainda querem colocá-lo como se estivesse aí sendo preferido nas pesquisas pela população, vai no Nordeste e não tem nem meia dúzia de rato vermelho para recebê-lo. Ninguém. E o presidente Bolsonaro sendo ovacionado. É como o deputado José Medeiros falou aqui esses dias, nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado. Aliás, nos verões passados, muita coisa, muita coisa mesmo. Lenda Cueca, seis mensalão, petrolão, nossos recursos que foram enviados para as ditaduras do Foro de São Paulo para países, as maiores obras do PT. Quais foram as maiores obras do PT? Estão lá em Caracas, Caracas, na Venezuela, está lá em Cuba, está na Argentina, todos os países que tinham presidentes que eram do Foro de São Paulo. E aí, o Brasil era a vaca leiteira do Foro de São Paulo. E fazia todas essas obras. Enquanto o nosso povo morria de fome, enquanto tinha filas nos hospitais, precisando construir hospitais, creches, tudo isso, todos esses recursos enviados para lá, bilhões, e que até hoje o país, o nosso país, tem que pagar esses recursos, porque estamos tomando calote. Estamos tomando calote dos vermelhos hermanos da petralhada que ficou no poder durante tanto tempo. Tomando calote. E quem paga isso? A população. É o brasileiro que está pagando. É o pobre que está pagando. E aí vem aqui com essa cara deslavada de que tem que combater a corrupção, rachadinha. Pelo amor de Deus, olha o rabo de vocês. Olha o que vocês fizeram com o país. Entregaram o país aos destroços. Destroços. E, obviamente, que ninguém queria que o Brasil fosse destroçado moralmente, financeiramente, da forma que foi feito. Mas isso acaba sendo divisor de águas. O brasileiro não quer mais que voltem os períodos em que a Petrobras era um local onde se negociava fazendo da Petrobras a nossa maior estatal um balcão de negócios. Não quer que volte ao período em que os nossos recursos eram enviados por esses países. Não quer que volte ao período em que havia compra de deputados para estar votando como havia com o Mensalão. A corrupção era endêmica na época do PT. A deputada Gleice Hoffman esses dias disse que a corrupção no governo PT não era sistemática. Não, ela era endêmica. Era endêmica. O que aconteceu com o Brasil nós estávamos com o horizonte perdido. Ninguém imaginava como isso iria terminar. E, graças a Deus, graças a Deus, o PT acabou se lambuzando na própria corrupção. É aquela coisa, né? Criança, quando come melado, quando come, se lambuza. E se lambuzou. E chegamos onde chegamos. E hoje nós temos um presidente que, ainda que apanhe da grande imprensa, porque secou a teta, secou a fonte desses caras. Presidente que apanha rotineiramente desse pessoal que torce pelo quanto pior, melhor. vamos acabar com o Brasil mesmo, torcendo pelas mortes, aplaudindo e tal, querendo que o Brasil entre em colapso, porque não tem projeto de país, não tem projeto de nação, tem projeto de poder. Eles querem retornar ao poder. Ainda assim, o presidente está trabalhando exaustivamente pela população, comprando vacina, dando auxílio emergencial, turbinou o Bolsa Família, as obras no Nordeste que estão sendo feitas com o Tarcísio, todas as entregas do ministro Rogério Marinho, tudo isso nos faz entender que nós estamos no melhor caminho que o Brasil poderia estar, ainda que todos estejam remando, torcendo contra, torcendo contra. Mas, presidente Bolsonaro, ainda que essas pesquisas fraudulentas digam aí, nós vemos pelas ruas como ele é ovacionado, a população aplaude seu trabalho e no 2022 a gente vê quem está certo.